E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem. Hoje a bordo do Volvo XC60 Ultimate Híbrido, modelo 2023. Levaria vocês no carona para curtirem junto comigo a subida de uma serrinha bem sinuosa aqui em Tatiaia, no Rio de Janeiro, que leva rumo a Visconde de Mauá. Já andei um bom trecho nela, entretanto decidi iniciar a gravação agora porque eu achei que fosse ser só um pequeno pedacinho ali sinuoso, entretanto ela é um nível bem hard, viu? Isso daqui à noite com chuva deve ser bem perigoso. Ela lembra bastante, para quem é de São Paulo, daquelas serras nas redondezas de Ubatuba, inclusive aquela que eu já gravei conhecida como Serra das Calotas, é bem parecido com essa aqui. Lembra bastante também a estradinha da Graciosa, é claro que a estrada da Graciosa tem aquele ponto de paralelepípedo e tudo mais, mas a pegada é arborizada, andar dentro da mata é bem parecida, viu? Faltam 11 quilômetros até a Visconde de Mauá, 19 minutinhos. Por isso que o GPS deu aquela jogada de tempo bem nas alturas, porque ele colocou aí 27 quilômetros em mais ou menos 50 minutos. Começou ali um trecho, na real, desde a saída de Penedo até agora, é uma parte bem sinuosa. Claro que ali não era subida, mas já era um trecho bem sinuoso. Agora nessa subidona aqui, né? Bem punk, viu? Bem perigoso também, tem que ficar bem atento. Uma outra que lembra também é aquela que desce, né? Agora me fugiu o nome, acho que é Serra Real, Estrada Real, um trecho dela que vai de Cunha até Paraty. Inclusive eu também gravei com um Volvo híbrido, entretanto o XC40. É uma região bem legal de ser visitada também. Daqui tem que ir bem na maciota, ainda mais quando tem carro à frente, não tem muito o que fazer. Só acompanhar, curtir a paisagem e prestar bastante atenção. Aqui a curva da volta é grande, que é um milhãozão, aí sofre também, hein? E isso que nem carregado ele está. A autonomia aqui do acombustão sofrendo uma grande queda, né? Porque é um tipo de situação que exige muito, que o consumo não fica tão bom. Uma passagem de animais. Pelo menos tinha uma plaquinha ali escrito isso antes, né? A travessia suspensa, sozinho aqui castigando. Ah, pensei que daria pra andar um pouquinho mais ligeirinho pra compartilhar com vocês um pouco do comportamento dinâmico. Entretanto, com um caminhão à frente vai ser essa velocidade aqui, essa pegada. Mais 9,5 quilômetros, 18 minutinhos. Mas eu falo, carro com tração integral nesse tipo de situação, dá pra sentir uma boa diferença. Primeiro, o conjunto, o acerto de suspensão do carro já ficou bem legal. Outro ponto, rodas aro 20, pneus 255, 45 e tração integral. Então, com o conjunto todo do carro, todo o acerto já deixa ele bem afiado, né? Não tem como dar errado, ainda mais com o dedinho Volvo. Por mais que a Volvo tenha aquele ponto de conforto, eles mandaram muito bem nessa geração. Mudou muito comparado com a outra geração do XC60. O acerto, eu acho que mudou no geral, né? No entanto, que caiu muito bem no gosto do povo com esse novo conjunto. Desde a época que era 2-0, aí depois que colocaram esse conjunto híbrido, que foi a primeira atualização. Aí depois, uma outra atualização, que foi essa 2023, com o novo motor elétrico, um pouco mais potente. Então, esse pontinho é bem legal. Uma coisa que ajuda muito nesse tipo de condução... Ixi, o caminhão faleceu. Tava ouvindo barulho ali. Apagou. Deve ter esquentado ou o cara vai fazer um pit-stop ali. Buenas. Ok, dá pra andar um pouquinho mais rápido. Ó, que legal, velho. Asa Delta, eu acho, né? Tem tantos nomes desses esportes aí, que eu não sou o grande conhecedor. É bem parecido mesmo com a subida de Ubatuba, hein? Inclusive, tem no canal também, pra quem tiver curiosidade. Eu, particularmente, curto muito esse tipo de terreno, esse tipo de estrada. Aquilo que eu sempre comento. Para algumas pessoas, isso daqui é um ponto muito crítico, né? Porque Coca-Cola é ansiedade, aquele medo de andar em um terreno como esse. E para outras pessoas, é um hobby, que leva isso daqui como um prazer. Enquanto umas têm medo, outras têm prazer, né? Nesse tipo de terreno. Como eu sempre comento, eu, particularmente, prefiro mil vezes um terreninho assim, moço. É claro que depois de muito tempo, só nesse estilão de curva, nessa velocidade, se torna algo cansativo também, né? Então, quando tem o equilíbrio de tempo aí, por exemplo, esse daqui que não é muito longo, dá pra fazer numa boa. Um lugar que eu fui também, que tem esse estilo, foi em Santa Catarina, aquela Serra Dona Francisca, que também tem no canal. Vamos ver, ó. Pedra da Onça, aqui na direita, meus amigos. Uma coisa legal do GPS, do Maps, tem tanto no multimídia de 9 polegadas, quanto no painel digital, principalmente no painel. Tem que ficar bem no seu campo de visão e você, nesse tipo de situação, tem ideia do que está por vir, né? Então, uma curva bem cotovelo, acentuado, um buracão aqui, aí já começa a ficar ruim esse ponto. Aí eu já não gosto tanto, né? Numa serra como dessa, como essa, pra ficar desviando de buraco, é complicado. Já é bem curto e estreita, né? Mas continuando, é legal porque você já tem noção, ó. A frente tem uma curva bem cotovelo, já tem que prestar bastante atenção. Vou tentar, no retorno, gravar um vídeo pra vocês, fazendo a descida dessa serra, pra ver se ele conseguirá regenerar um pouquinho da bateria. Mas é pancada, viu? Depois eu vou pegar o nome dessa serra pra colocar aí na descrição do vídeo, ou até mesmo no título. Mais 10 minutinhos, 13 minutinhos, na verdade. E aqui é engraçado que como eu estou no modo B, Brick Force, não estou utilizando nada do pedal do freio. Quando eu preciso fazer uma leve desaceleração, só soltar, porque já é subida, e ainda tem um ponto que o redutor de rotação, esse inversor, fica bem mais presente, né? Na descida vai ser bem legal de testar, porque eu só vou controlando. Nesse ponto é bem legal o carro híbrido, o carro elétrico, porque esse sistema do freio motor é muito presente, né? Então, uma coisa que é legal de ser observado, que o carro tem um poder de frenagem bem superior, e muito provavelmente desgaste de pastilhas, discos, seja bem inferior comparado com o carro a combustão. Por exemplo, um XC60 com esse peso, o 2.0 que tinha antes, somente a gasolina. Olha a sozinha aqui, castiga, hein? Isso daqui, para quem é mais sensível, fica tonto, hein, meus amigos. Tanta curva, motorista nem tanto, né? Mas os passageiros com esse balanço todo. Pedra grande. E comentem, hein, o que mais tem para fazer aqui pelas redondezas. Eu vi que tem bastante opções de trilhas, cachoeiras. O ponto forte da gastronomia é bem legal. O lugar que eu pretendo voltar um dia é Petrópolis. Voltaram não, conheceram, né? Voltaram aqui, passaram nesse pedaço e iram um pouquinho mais adiante. Tá chegando, tá chegando. Dá para ver aqui, ó. Será que agora começaram a descer um pouco? Não faço ideia da altura, mas está muito alto. Olhem aqui na esquerda a altura. Aqui tem muita árvore. Mas é bonito, ó, o buracão bem na curva, velho. Para castigar, né, meus amigos. Mas olhando lá de baixo, ó, estacionamentos praticantes de voo livre, o acesso. Mas de lá de baixo é bonito, hein. Ver as nuvens cortando aqui as montanhas. É uma baita paisagem. Vamos centralizar. Nossa. Nossa, tá muito alto. Muito alto. Mirente da luz a 100 metros. Olhem só a altura disso, hein. Olha o mirante. Nossa, tá subindo mais. A redap display fica bem legal daqui. Tem gente que curte? Tem gente que não, né. O buraco aqui. Aqui, ó, altitude de 1.300 metros. Agora a descida da Serra da Pedra Pelada. Agora um trechinho descendo. Autonomia elétrica 0 quilômetros. Olhem só que bonito. 1.300 metros de altura, hein. Agora eu dosando aqui, acelerando um pouco, entretanto, no B. Olhem só. Já dá pra ver que ele vem aqui na carga. Mostrando no painel. Olha o quanto segura. Isso é muito interessante. Energia cinética canta bem agora, hein. Olha. Nem usa o pedal do freio. Para nada. E aquilo que eu até comentei. Depois você, de tanto andar no B, vai se acostumando. E quando você coloca no D, que o carro fica muito mais soltinho, você acaba estranhando. Olha lá a carga. Será que ganharemos pelo menos 1 quilômetro? É bem íngreme a descida nesse ponto. Entretanto, faltam 3,9 quilômetros. Acho que não tem uma quilometragem suficiente para regenerar. Resende, Esconde de Mauá, apaixonante. Bem bonito mesmo esse ponto. Para quem curte esse tipo de serra, mais do que recomendado, hein. Vale a pena a visita. Tirando um pouco esses trechos que o asfalto está horrível. Olhem só que lindo aqui. As casinhas ali no meio das montanhas. Aquela de Cunha Paraty é bem legal de ser feita também. Só que é hard também. Tem uns trechos que só passam um carro por vez. Algumas pontezinhas. Alguns trechos que tem algumas pedras gigantescas pelo caminho. Já fala aqui o nome. Curva do Cotovela. O que eu tenho vontade de fazer é a do Rio do Rastro, do Corvo Branco. Deve ser a nossa pegada. Bem bonita e conhecida também, né. E é incrível, por mais que esse carro tenha um aro 20, 255, 45 para fio, ele filtra muito bem, viu. Sei que sentirei a mais. Carga, carga, carga. Olha, soltei tudo. No B, olha como ele vem freando. Não tem ninguém atrás. Ele chega quase a parar de 100% o carro. Então mesmo que eu dê uma pequena acelerada, ele ainda fica como se estivesse obtendo carga, né. Agora acelerei um pouquinho, olha. Equalizou. Olha, acelerei mais energia. Ele desce para o carga também. Olha, acelerei, soltei, carga. Olha só como o carro aponta bem. Está chegando, hein, pessoal. RJ 163. Vale da Grama. Acesso. Olhem só essas casinhas que lindas. No meio da serra. Deve fazer um frio, hein. Aqui tem mais uma mão. Não, era só para entrar ali, na verdade. É, anda meio boa. Me esconde de mal lá. Posto de informação 500 metros. Tripé pulando lá no porta-malas. Olha que bonitinho o posto de informação. Esconde de mal lá. Perímetro urbano. A vilinha. Ah, bem pequenininho mesmo. Olha a igrejinha que é famosa. Igreja de São Sebastião. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá. Arroba. Lipex, lugar do I, é o número 1. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. Maringá, maromba e Campo Alegre. Não para para esse lado.